Um acordo de cooperação técnica firmado entre Secretaria de Comunicação e a Escola de Governo do Maranhão viabilizou atividades formativas na área de comunicação para servidores públicos e visa colocar a comunicação como ação estratégica. Segundo a diretora da Escola do Governo do Maranhão, mais de 15 acordos de cooperação já foram firmados para ofertar cursos de qualidade a servidores estaduais do Maranhão. Já fizemos uma primeira edição com a Secretaria de Saúde e agora a vez da Secretaria de Estado e Educação também uma secretaria elevada com muitas demandas de comunicação de imprensa. Então é muito importante que a Escola do Governo oportunize esses espaços para formar os profissionais que atuam na liderança direta de portavozes. O secretário de Educação destacou a importância de preparar os servidores da pasta para que possam alcançar um bom atendimento ao público. E hoje estamos aqui aprendendo com portavozes do governo, portavozes da Secretaria de Educação para que a gente possa informar bem a população. É o princípio constitucional da publicidade. A população precisa saber corretamente das ações que nós estamos desenvolvendo junto com o Bernardo Carlos Brandão, com uma jornada de alfabetização, ampliação das escolas em tempo integral, melhoria do IDEB. Então nós estamos hoje muito felizes e agradecidos com a SECOM, com a Escola de Governo. Então é importante que nós estejamos sempre preparando os nossos servidores, os nossos colaboradores para que a gente possa atender bem ao público e chegar, claro, à política pública final, que é fazer com que os nossos estudantes aprendam mais, com que os nossos professores tenham tranquilidade de ensinar. Nada melhor do que para isso, o que é treinar. Treinar os nossos servidores, ofertar eles formação continuada. Além da Secretaria de Educação, a SECOM também participou da segunda edição do curso. O governo do Estado tem entregado ações diariamente, obras, melhorias, para que o maranhense viva melhor. E isso é importante que seja comunicado e comunicado adequadamente, comunicado bem. Por isso a gente está com essa preocupação em buscar parceria com a EGMA, e a SECOM, nessa frente de trabalho, com o secretário Sérgio Macedo à frente, trazendo todos os porta-vozes, o staff do governo, para que eles possam falar o que está sendo feito pelo governo e falar adequadamente. E aí